Olá Romero, olha Romero, olha a torre ali da casa da mãe das dores, a torre da matriz da mãe das dores aqui na rua Padre Cícero, na praça Padre Cícero, tem vídeo aí do Romero na praça Padre Cícero lindo, maravilhoso, acompanha a cobertura da Romaria de Nossa Senhora das Candeias, rua Padre Cícero Romero, dá uma olhadinha que aqui agora você vai ter, olha aqui bem na esquina você vai ter essa nova atração em Juazeiro, umas imagens aqui de resina ou de bronze, não sei como foi feita dá uma olhadinha aqui gente, lindo, lindo, lindo a delicadeza do artesão, de como foi planejado, projetado essas três imagens e você já sabe o nome aí? Quem são eles hein? creio que você já sabe porque o Romero da mãe de Deus conhece muito bem essas figuras, essas personalidades aqui do Juazeiro do Norte o seu patriarca, o Padre Cícero, dá uma olhadinha aqui no Padre Cícero, sentadinho no banquinho com seu tradicional chapéu, sentadinho no banco, para você Romero chegar aqui agora, sentar do lado do Padre Cícero, tirar a foto e do outro lado aqui, a imagem da Beata Maria de Araújo, muito, mas muito bonito viu gente, uma riqueza de detalhe parabéns ao, não sei se o nome certo é artesão, mas aquele que fez a imagem aqui ficou belíssima, belíssima, certo e a outra aqui do lado, quem? Padre Murilo de Sabarreto, o Padre Romero, aquele que acabou criando a festa do chapéu a festa do Lago da Matriz, aquele que tão bem cuidou e deu continuidade com o Salesiano que era cumprindo assim uma das profecias do Padre Cícero, dizendo ao Padre Cícero que quando ele se fosse os Padres Salesiano iriam dar continuidade a esse belo trabalho aqui em Juazeiro do Norte então o Padre Murilo foi um deles, né? Veja aí, Romero da Mãe de Deus, belíssima aqui as imagens dá uma voltinha aqui para você ver por completo, ficou lindo, lindo, lindo e fica aqui bem e o ponto também onde foi se colocado, gente, bem na esquina aqui da Praça Padre Cícero vejo, gente, maravilhoso, maravilhoso você, Romero, tem agora mais essa atração, chegar aqui, sentar do lado da imagem do Padre Cícero tirar a fotinha do lado dele, certo? olha aqui, gente, ficou lindo, ficou maravilhoso muito belo, muito belo gente, encontrei aqui um amigo Romero daqui de Juazeiro do Norte que ele vai dar uma palavra para você aqui agora, um grande amigo daqui da terrinha olha aqui, olha João Morge João Morge, conta aí um pouquinho da sua história aí, de experiência com o Padre Murilo olha, o Padre Murilo, ele foi o professor de português de minha esposa, Rosalice celebrou nosso casamento, batizou os três filhos nossos e ele foi o padrinho de batismo de Anantéia de Alencar Borges é uma bênção de Deus ter o Padre Murilo na minha vida muito bem, então Romero daqui da terrinha, né? veja aí, uma bênção, né? o Romero e uma bênção Padre Murilo, Padre Cícero, Beata Maria de Araújo então, gente, dá uma olhadinha para a família que mora aqui em Juazeiro do Norte todo mundo agora vai passando, vai fazendo seu registro aqui nessas imagens muito bem, gente, olha aí na Praça Padre Cícero, Deus abençoe vocês se você pudesse ter a oportunidade de perguntar algo o que você perguntaria, hein? então, olha a Beata Maria de Araújo, a imagem dela de resina, né? e se pudesse perguntar essa mulher que teve a experiência de receber Jesus sacramentado e o milagre acontecer na sua boca o que perguntar de alguém que teve uma experiência tão mística desta forma que conta-se também a tradição que ela foi uma mulher estigmatizada pelas chagas de Jesus essa mulher que está sendo muito bem homenageada nesta imagem essa figura também emblemática personalidade aqui de Juazeiro do Norte horn